É fundamental que toda a população brasileira, em especial os professores, os estudantes, se mobilizem para garantir que o Congresso Nacional aprove 10% do Produto Interno Bruto para a educação. Não é possível ter um PNE, um Plano Nacional de Educação, para valer sem que existam recursos necessários para isso. A sociedade civil está organizada para garantir que a educação seja pública, seja de qualidade, seja para todos, que a educação, desde a educação infantil até o ensino superior, seja prestada pelo Estado e para isso 10% é fundamental. Uma educação que esteja num patamar que permita aos educadores desse país voltar a ter orgulho de serem educadores, terem a educação, a sala de aula, o trabalho como um valor importante. O dinheiro está aqui. 44,93% dos recursos da União em 2010 foram aplicados no pagamento da dívida pública e por isso não querem dar 10% do PIB para a educação. E por isso estão procurando de onde tirar mais ainda do povo. E eles não podem fugir dessa dimensão sistêmica. Porque querer negar a educação numa perspectiva sistêmica é exatamente permitir que cada um que queira ter lucro a partir da educação e cada governo a serviço do lucro, nas mais diversas esferas, possa atuar de forma fragmentada, inviabilizando a educação como instrumento de transformação social, ou seja... Se nós mantivermos os 7% do PIB, só em 2030 nós chegaremos no valor de 4.152 dólares por aluno. Se nós, 2030, se nós conseguimos os 10%, nós vamos ganhar uma década. Em 2020, nós já chegaremos a 4.079 dólares por aluno. Nós não concordamos com a diminuição do percentual pelo governo federal e queremos ampliar essa luta e, portanto, estamos convocando todas as entidades ligadas ou não à área da educação para fazer parte desse comitê e iniciar um processo de mobilização aqui no Estado em defesa do 3% do PIB para a educação. Não, portanto, é uma criação...